Durante debate no Conselho de Segurança das Nações Unidas nesta terça-feira, o Brasil classificou como grave a espionagem dos Estados Unidos ao país e a outras nações da América Latina. O ministro das Relações Exteriores, António Patriota, disse que a espionagem atenta contra a soberania dos Estados e representa uma violação dos direitos humanos, particularmente do direito à privacidade e à informação. O patriota disse ainda que a atitude do governo norte-americano é uma grave violação com um profundo impacto no sistema internacional. O chanceler ainda fez um chamamento para que os esforços da comunidade de nações para combater o terrorismo respeitem os direitos humanos e o direito internacional humanitário.